Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Uma palavra muito forte que tocou no meu coração, que foi essa, lembra-te do quanto vocês caíram. Uma palavra que vai dizer não somente do nosso passado, como do nosso presente. É uma palavra que realmente vai nos dizer o que totalmente nós passamos sobre a nossa vida. É uma palavra que vai nos lembrar do quanto nós caímos e que nós devemos nos arrepender por cada queda. Nessa palavra, antes de eu pregar ela para você, eu tive primeiro que pedir permissão para Deus, porque é uma palavra muito forte. É uma palavra que vai fazer você lembrar de quem você talvez era antes e de quem você é hoje. E quando nós falamos dessa palavra, estamos aqui, O mais interessante é porque um versículo anterior, no versículo de número 4, vai dizer o seguinte, Eu estou rejeitando porque vocês perderam o primeiro amor. Em outras versões, deixaram a caridade, mas isso é o amor. E como é que está a sua vida hoje para com Deus? E quando nós falamos dessa palavra, é onde nós temos um paralelo, uma comparação de quem você era antes e quem você é hoje. E o que eu quero fazer você lembrar, não é da queda, jamais vai ser da queda, mas do que aquela queda te roubou. Aqui está falando o seguinte, lembra-te de onde caíste, arrependa-se dos seus pecados e volte a praticar a primeira obra, volte a praticar o primeiro amor, volte ao princípio de tudo, É uma palavra que vai fazer você olhar quem você era antes e quem você é hoje. É como se passasse um filme na sua cabeça e aí você começa a reparar, Nossa, o quanto eu chorava antes e agora eu não choro. O quanto eu pregava antes e agora eu não prego mais. O quanto eu cantava antes e hoje eu não canto mais. Só que existe esta palavra para você que está dizendo, Lembra-te de onde caíste. E a nossa vida é feita de quedas, nós caímos. Sempre, sempre nós vamos cair, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos errados. A única perfeição que existe é a face do Senhor. E aí a palavra como essa vai dizer, lembra-te de onde caíste. Lembra-te. E quando fala lembra-te de onde caíste, é porque houve uma queda. E se houve uma queda, é porque você deixou aquela queda roubar algo de você. É como uma tempestade. Tempestade deixam marcas. É igual uma história que eu ouvi uma vez. Certo dia, um homem vai até um mercado com sua família dentro do seu carro. E aí começa uma tempestade muito forte. Naquela cidade, naquela rua onde ele estava. Então ele entra para dentro do estacionamento do mercado. E ali ele para e começa a pedir para o Senhor. Senhor, que o Senhor venha me guardar aqui neste lugar. A tempestade está muito forte ali fora. Mas eu sei que o Senhor está guardando. E aí passou-se mais ou menos 10 a 15 minutos que essa tempestade estava lá fora. E aí tudo então se acalmou. E aí quando ele saiu lá fora, ele foi ver o estrago que aquela tempestade havia feito naquele lugar. Algumas casas tinham se arrancado o telhado, outras não. Algumas árvores tinham caído, outras não. Alguns carros que estavam estacionados, alguns haviam quebrado e outros não. Por causa de uma tempestade. E tempestades deixam marcas. Tempestade, ela deixa sempre algo que te feriu talvez. Sabe qual é a visão que eu quero te mostrar nesse momento? É que a tempestade veio por aquele lugar. Algumas casas se arrancaram o telhado, outras não. Algumas árvores caíram e outras não. Isso é no firmamento delas. E é igual existe uma passagem na Bíblia que vai nos lembrar muito sobre isso. Onde é que você está firmado hoje? É na areia ou na rocha? Será que você é uma árvore que está firme sobre a terra? Ou você é uma árvore que não está preparada? É nesse momento que a gente vai ver que em meio à tempestade, elas deixam marcas. Mas só fica firme aquele que está preparado no Senhor. A tempestade vem, as quedas vêm. Mas a gente não deixa se abalar porque nós estamos firmes no Senhor. E aí a palavra do Senhor hoje está fazendo você lembrar. Lembra-te de onde caíste. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. E volte ao primeiro amor. Por mais que eu sou novo, eu lembro quando eu era um pouco criança. Quando eu tinha mais ou menos meus 5 para 6 anos de idade. Eu lembro de como era a igreja do Senhor. Não estou falando que as pessoas rodavam, isso não. Mas é porque eu sentia naquele momento a presença do Senhor. Eu via a presença do Senhor agindo por aquele momento. E eu me arrepiava todinho, mas não entendi o que era. E era o Espírito Santo de Deus. E hoje eu olho para as igrejas e vejo o quanto tem se acabado o primeiro amor. O quanto as pessoas têm deixado o primeiro amor para trás simplesmente por causa de uma queda. Ah, mas a tempestade estava muito forte. A queda foi grande. E o teu Deus é menor do que uma queda? E o teu Deus é menor que uma tempestade? O que eu quero trazer para a sua mente hoje é que não importa o tamanho da tempestade, não importa a volumidade de uma queda, o que importa é porque Deus está com você. E não importa a queda que esteja sobre a sua vida. Não importa quantas vezes você foi humilhado, quantas vezes você foi massacrado, quantas vezes xingaram você, não importa quantas vezes te julgaram, jogaram na sua cara, cuspiram em você. O que não importa não é isso. O que importa é que você hoje está de pé. O que importa é que hoje você está praticando ainda aquilo que Deus deu para você. E muitas pessoas hoje têm um dom de muitas coisas. Algumas pessoas têm um dom da palavra, outros para cantar, outros para evangelizar. Mas não deixa de ser um trabalho do primeiro amor. É a mesma coisa de viver com uma pessoa que está apaixonada. Ela só fala daquilo que conquistou ela. E hoje o que eu sinto falta, hoje é o que eu mais sinto falta. E eu acho que todos é do primeiro amor de Deus. É da minha primeira paixão. É daquilo que primeiramente me conquistou por completo e eu não consegui mais deixar de lado, por nada. E hoje, simplesmente, nós trocamos Deus por um simples fato, por uma simples besteira. Nós trocamos Deus. Mas o que eu quero te perguntar hoje, nesta noite. O porquê você tem deixado o primeiro amor para trás. Ah, mas o critério não é de Deus. O critério é meu. E eu não estou afetando ninguém com isso. E quem disse que é só você que sente falta disso? Quem disse que é só você que sente falta? Quem disse? Deus também tem falta de você. Não é só você que tem falta de Deus. Deus tem saudade de você na presença dEle. Deus tem saudade das suas madrugadas. Deus tem saudade de você. E porquê você tem deixado o amor para trás. Ah, mas é que antes eu chorava demais. Antes qualquer coisinha eu estava abalado pelo Senhor. Mas agora eu amadureci. Ei, deixar de amar não é amadurecimento. Deixar de pregar não é amadurecimento. Deixar de cantar não é amadurecimento. Mas eis que Deus me enviou aqui para te dizer. Eu estou renovando as suas forças. Eu estou vindo aqui para renovar as suas forças. Eu irei tampar as suas feridas. E você voltará ao primeiro amor. Ei, olha para você hoje. E vê quem você era antes. Lembra das madrugadas. Lembra do choro. Lembra do primeiro joelho. Lembra das orações. Lembra da renúncia. Lembra. Lembra agora, nesse momento. Feche os seus olhos comigo aqui agora. E só lembra. Só imagina aquele momento que você viveu com Deus. Lembra da primeira lágrima que rolou sobre o seu rosto. Que você estava emocionado por sentir a presença de Deus. Mas a presença era tão forte que você não conseguia dizer o que estava sentindo. Ei, é muito bom sentir a presença de Deus. E por que você tem deixado isso cair. Mas a palavra do Senhor vai dizer. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte à primeira renúncia. Volte ao primeiro joelho. Volte à primeira oração. Volte à primeira pregação. Volte ao primeiro louvor. Volte a dizer para o Senhor Jesus. Eu te amo. Volte a dizer para Deus. Deus, eis-me aqui. Usa-me como tu queres. Olhe hoje para você e veja quem você era antes. Muitas das vezes hoje você olha para si e vê. Muitas das vezes você se sente envergonhado. De quem você é hoje e quem você era antes. Não estou falando dos seus pecados. Não estou falando das suas falhas que você teve no passado. Mas eu estou falando de algo que você deixou cair. Lembra-te de onde caíste. Houve uma queda. E essa queda roubou algo de você. Mas hoje eu vim aqui te avisar. Que ainda dá tempo de olhar para trás. Não da queda. Mas do que aquela queda te roubou. Que foi o primeiro amor. Aquela queda tomou de você algo que você mais amava. Aquela queda tomou aquela paixão que você tinha por inteiro. Mas Deus está falando. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se. O nosso maior erro é esse. É nós caímos. Nós caímos. Nós falhamos. Nós caímos de novo. Caímos, caímos, caímos. E não paramos para perceber. Que em cada queda nós perdemos algo. Talvez na primeira queda você perdeu o primeiro amor. Aí na segunda queda você já perdeu muitas das vezes a vontade de vir para a casa do Senhor. Na terceira queda você já perdeu a vontade de escutar a palavra do Senhor. E assim vai formando a nossa vida. E assim vai formando a nossa vida. Cheia de quedas. É normal isso. Mas o problema não é a queda. O problema é você não se arrepender. 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 A palavra do Senhor vai dizer. E arrependa-te dos seus pecados. E volte a praticar as primeiras obras. Volte para as fronhas de lágrimas molhadas que estavam no seu travesseiro. Volte a ajoelhar. Volte a renunciar. Volte a dizer. Jesus eu te amo por inteiro. Volte a pregar. Volte a cantar. Volte a evangelizar. Volte a renunciar a palavra de Deus. Volte aos braços do Senhor. Volte para Deus. Volte para o primeiro amor. E aí sim você vai perceber que o que estava faltando em você era isso. Era o primeiro amor. O que está faltando em você. É aquilo que você deixou cair. Que é o primeiro amor. E quando nós falamos do primeiro amor. É algo surreal. Nós estamos falando de uma paixão que nos tomou por completo. Nós estamos falando de uma paixão que nos conquistou por completo. Eu não sei você que está em casa hoje. Mas é a mesma coisa de há muito tempo atrás você não usar óculos. Depois de muito tempo você usar um óculos. Só aí você percebe o quanto você era cego antes. Mas não sabia. Mas o que tem a ver? Não entendi com isso. Lembra-te. De onde caíste. Arrependa-se dos seus pecados. E volte a praticar as primeiras obras. Antes eu não contava isso. Antes eu não notava. Eu achava que a minha visão era normal. Para mim era comum aquilo. Mas aí foi passando um tempo que eu fui percebendo que a minha visão já não era a mesma. E aí eu falei, eu tenho que usar óculos. E aí quando eu coloquei o óculos, que eu olhei assim, eu falei, caraca. Olha o tanto que está diferente as coisas. Olha o tanto que mudou. E eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei, meu Deus. Como é que eu era cego e não sabia? E é dessa maneira. Nós perdemos o primeiro amor. Nós não sabemos mais viver o primeiro amor. Mas Deus está falando para você, volte ao primeiro amor. Aí quando você voltar, você vai ver que a sua vida está diferente. Você vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você vai ver que você antes era incapaz de fazer muitas coisas. Mas hoje você é capaz. Porque você tem o primeiro amor sobre você. Muitas das vezes você deixou o primeiro amor cair. E aí você se sentiu incapaz de tudo. Você achou que não podia fazer mais nada. Você achou que era simplesmente qualquer um no mundo. Mas Deus hoje está te capacitando. Deus hoje está colocando sobre a sua vida o fôlego. Deus hoje está colocando sobre você a vontade de viver a palavra dele. Jesus está colocando sobre você o primeiro amor novamente. Não deixe isso esfriar. Não deixe a sua vida se acabar. Volte ao primeiro amor para você ver o quanto faltava algo em você e você não percebeu. E essa é a palavra que eu tenho para você. Que você volte aos braços do Senhor. Volte a chorar. Volte a aclamar. Volte a dizer que Jesus é o maior. É o melhor. Volte a renunciar. Volte a evangelizar. Volte a pregar. Volte para os braços de Deus. E aí você vai ver que o que aquela queda te tomou, você recuperou. E isso te faz muito bem. Que é a presença de Deus. Que é o primeiro amor. Volte. Volte para o Senhor. Você que está aí na sua casa agora nesse momento. E você está se sentindo fraco. Por mais que seja difícil. Volte para os braços de Deus. Porque aí sim, você vai perceber que a sua vida irá mudar completamente. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para você. Que você pegue essa palavra e coloque dentro do seu coração. Veja hoje a diferença de quem você era antes e quem você é hoje. E volte. Volte ao primeiro amor. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para você. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.